Você não vai conseguir alugar ou comprar um imóvel. E vou te explicar o porquê. Se você está buscando um imóvel e é uma pessoa inteligente, com certeza inteligente e sensata, que não desperdiça recurso e também não quer sofrer desgaste emocional, você com certeza vai fazer análise da sua documentação primeiro. Então com a análise feita você não vai perder mais 2, 3 dias, que é tempo mais do que o suficiente e muito comum, todos os dias acontece isso, de outra pessoa comprar ou alugar o imóvel que você gostou. Assim você evita o desgaste emocional, que é muito pior do que todo esse desperdício de recurso de tempo e dinheiro de todos os envolvidos. Com a análise da documentação você vai ter certeza absoluta do que você pode alugar ou comprar. Então você que está buscando um imóvel, eu sei que não é fácil procurar um imóvel, tem que atender a necessidade de morar, mas meu amigo, minha amiga, todos os dias muitos clientes sofrem com isso, fazem várias visitas, várias propostas, mas esquece o principal, faça a análise da documentação antes de buscar. Porque aí com a análise toda feita, a única coisa que vai restar é a sua palavra, de sim ou de não, quero ou não quero. Meu nome é Anderson, sou corretor de imóveis aqui na região de Osasco. Um beijo e boa sorte!